Olha, guias e profissionais que atuam no setor de hotelaria fizeram a capacitação para melhor orientar os turistas que visitam Sergipe. A ação prevê incentivar e melhorar o retorno econômico dessa área que tanto sofreu nesta pandemia. Luciano é recepcionista de um hotel da capital. É a ele que muitos turistas perguntam qual o melhor lugar para se visitar no estado. Nem sempre a resposta vem. Quem trabalha recepcionando turistas tem que saber pelo menos um pouco para poder direcionar eles para o melhor local. Profissionais como Luciano são foco deste projeto do SEBRAE em parceria com o setor do turismo. O Empatia coloca os profissionais do ramo no lugar do turista. Foi a forma encontrada para fazer com que essas pessoas descubram as belezas que encantam quem vem de fora e que estão próximas do Sergipanos. As pessoas que trabalham com turismo se colocaram no lugar do turista e entender o que é que o turista sente quando chega na nossa cidade, na nossa capital. A ação que aconteceu em dois dias contou com palestras e um passeio turístico na capital. Toda esta ideia começou com esta empresária da rede hoteleira. Foi em meio à pandemia que Raquel decidiu capacitar profissionais do turismo. Dessa necessidade que a gente estava passando com a pandemia, eu chegava assim no hotel e dizia, meu Deus, o que é que eu posso ajudar os guias que estavam mais necessitados no momento? Aí foi quando veio a ideia do projeto Empatia, que é junto com o sindicato dos guias, que a gente entrou em contato e a gente conseguiu levar o guia para dentro do hotel. Fazendo o quê? Que ele fosse hóspede e fosse turista dentro da sua própria cidade. E com isso ele teria a visão do que é que o hóspede precisaria e também ajudaria a gente. As ações de melhorias na área do turismo vêm em bom momento, quando o setor dá sinais de recuperação. Segundo dados do SEBRAE, nos últimos meses a taxa de queda de faturamento chegou a 48%. É a menor registrada desde abril do ano passado, quando esse índice de queda chegou aos 68%. Depois da retomada, depois da reabertura dos atrativos turísticos, e os turistas estão retornando. O feriado 12 de outubro mesmo foi muito bom para toda a categoria, seja de guias, hotelaria, agências de viagens, os próprios restaurantes que voltaram a todo vapor. Então, a gente tem a perspectiva de 15 de novembro também muito boa, devido às solicitações que já estão tendo, as reservas. Obrigado.